A PGO é minha cidade a cada dia, tá mais tenso, tem corrupção, tem loucos que se matam e nem tá vendo Aqui é o certo, pelo certo, o errado é cobrado, se liga que agora me escute meu chegado Deus me enviou na terra, com uma missão só ele pode me deter, os homens nunca poderão Isso vão pros cururu que querem me arrastar, mas na vida aprendi que nem sempre vou ganhar Eu nasci na favela e eu me jogo nela e infelizmente na rua neguinho gela Com oitão apontado na cabeça pelos vermes fardados, tenho certeza Porque hoje é assim, crueldade não tem fim, o fim de uma mãe que...